O que nós vamos fazer hoje? Hoje, basicamente, nós vamos discutir aquele texto que vocês ficaram de ler para hoje. Um texto em que o professor, o João Albuquerque, era o professor da USP Leste. A última vez que eu o encontrei com ele, ele estava meio que emprestado com uma universidade na Alemanha, e não sabia se ia voltar para o Brasil, não sei se ele voltou ou não. Mas, de qualquer forma, é um cara que tem estudado bastante a área de sistema de informação como objeto de pesquisa para ele, e tentar identificar para que lá nós estamos indo como cursos de graduação em sistemas de informação. Então, você já deve ter percebido aí que, nesse texto, tem diferenças, particularidades entre cursos de sistema de informação em universidades públicas, cursos de sistema de informação em universidades particulares. Eu já fui professor na Universidade Positivo também. Lá na Universidade Positivo, o curso de sistema de informação esteve, durante um tempo, embaixo do departamento de ciências exatas, e era um curso que estava ligado à computação. Mais recentemente, eu não sei se vai ter um tempo para que eu saí de lá, mas, mais recentemente, o curso de sistema de informação estava embaixo da administração. Eu, sinceramente, acho errado, no nível de graduação, um curso como esse estar embaixo da administração, porque vocês, como já tinha dito ontem para vocês, vocês vão entrar no mercado em função da competência técnica e informática. Depois, à medida que o tempo passar, o conhecimento que vocês têm de administração, não só de administração, de administração, onde eu falei de sociologia, psicologia, uma série de outras coisas que a gente discute num curso de sistema de informação, vão pesar para que vocês passem a atuar utilizando aquela visão da área, que eu disse que vocês deveriam ter um curso desse, que, a princípio, vão ter desde o início, mas, como eu disse ontem também, que não vai poder ser usada desde o início, o tempo todo, porque ninguém vai fazer, vai contratar vocês para ser o presidente da empresa, nem o gerente geral da área, né, eu estou abrindo uma vaga aqui para o gerente geral da área, queremos um estagiário aqui para fazer isso. Não, vocês vão entrar fazendo tarefas mais operacionais, mas, à medida que vocês mostrarem, que conhecem, que conseguem entender como essa atividade operacional de vocês se encaixa numa proposição de valor maior da empresa, ontem eu falei, né, na questão de valor, nós temos que entender o que o nosso esforço, o que a nossa atividade traz de benefício, de ganho, para aquela organização em que a gente trabalha, né, tem gente que trabalha muito e agrega pouco valor, tem gente que trabalha, o ideal seria que se nós fôssemos inspirados o suficiente para trabalhar bem pouco e agregar muito valor. São poucas as pessoas que, de fato, conseguem fazer isso, tá, assim, trabalhar muito pouco, mas fazer coisas que impactam a vida de todo mundo, né, a maior parte de nós tem que transpirar para conseguir alguma coisa, para nós que ele esteja transpirando na direção certa, né, que a gente esteja fazendo algo que esteja na direção de agregar valor e não de destruir valor dentro de uma organização. E é fácil a gente destruir valor. Por exemplo, um gerente de informática, ontem nós falamos daqueles cinco objetivos de desempenho lá da administração da produção, lembra lá quais são os cinco objetivos? Rapidinho. Vamos ver se tem que ter uma memória melhor que a minha, porque a minha memória eu não consigo lembrar nem onde que eu almocei hoje. Até tem uma vaga lembrança, mas é uma vaga lembrança, né. Primeiro, mais óbvio, custo, qualidade, custo, qualidade, velocidade, flexibilidade e confiabilidade. Deixa eu dizer, enquanto eu ainda lembro dele, daqui a pouco eu esqueço, né. Se a gente consegue perceber o que é mais importante para a organização que ele trabalha, a gente começa a dar ênfase para aquilo. Tem um cidadão lá que, inclusive, acabou gerando a partir da forma que ele dava para o mundo, ele gerou uma, que é uma lei quase universal hoje, né, a gente chama de Lei de Pareto. Já ouviu falar em Lei de Pareto? Não? Lei de Pareto é o seguinte, ele diz que 80% dos problemas do mundo são causados por 20% das causas. Então, ele diz assim, ataque esses 20% que você resolve 80% do problema. E depois que você resolver, fazendo 20% do esforço que você poderia fazer só, você resolver 80% do problema, fala e analisa de novo, porque de novo, 80% dos problemas que você vai ter, então, vão ser decorrentes de 20% das causas. De novo, ataque sempre, aqueles pontos que você pode ser mais efetivo, né. E o que pode ser mais efetivo? Se eu estou em uma empresa em que os clientes valorizam custo baixo, ontem nós falamos aqui em RU e tal, né, vamos pensar aqui, se o meu negócio, se eu sou uma lanchonete ou um restaurante do lado da UTF-PR, ou se eu sou contratado por essa empresa, né, para fazer alguma coisa para eles, vamos dizer que eu vou ser o cara que vai lá no Ciasa comprar os, enfim, as verduras, legumes, o que quer que seja, para fazer a comida aqui, né. O que vocês acham que eu vou comprar? Eu vou comprar as fargos e, sei lá, palmito, ou vou comprar chuchu, abóbora, ovo-flor, o que mais? Brócolis, né. Está claro que eu vou. O que vocês veem mais ali? Aproveita esse segundo grupo, certo? Por quê? Porque são alimentos que têm poder nutricional tão bom quanto o outro, mas tem um custo muito menor. E se tem um custo menor, pode se converter num produto de preço menor. Então, o, sei lá, eu não sei nem se o meu, eu não sou muito bom ver, exemplo, o preço de produtos, mas eu sei que as fargos é uma coisa mais sofisticada do que chuchu, né. Então, eu tenho certeza que vocês nunca vão ver as fargos no cardápio da RU, porque o cliente não valoriza. Tem cliente que não valoriza dentro daquela relação de compromisso, eu não vou conseguir ser bom em tudo, né. Então, nota, nós estamos já exercendo, a partir do momento que ele começa a fazer essa análise, nós já estamos começando a exercer a nossa visão da área. Eu estou vendo aonde que eu faço mais diferença. Dependendo do seu trabalho, no RU, é comprando barato, como eu vou vender barato. Se eu trabalho no Saranga, por exemplo, já, ali no shopping, ali a repressão não é tão barata, né. Eu, no shopping, a preocupação já não é mais essa. Ele não vai estar querendo te oferecer chuchu lá, né, chuchu, arroz, feijão, né. Ele vai se sofisticar um pouco. Por quê? Porque o cliente vai lá e não está mais tão preocupado com o custo só, e quer outras características no produto ou no serviço que está sendo oferecido. E é nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui. E eu digo, a área de administração é muito boa, justamente, em discutir essas questões, que às vezes faltam os cursos mais técnicos da área de informática. Mas quando um curso de sistema de informação fica embaixo de um departamento de administração, eu acho que corre o que eu poderia só falar disso e esquecer que vocês vão entrar no mercado pelo lado hard, né, pelo lado da informática mesmo, né. Então, eu acho que esse texto, de alguma forma, discute um pouco as estratégias adotadas por algumas universidades públicas, por universidades particulares. Discute um pouco até de como isso aí está ligado a questões históricas, né. As universidades, a maior parte das universidades particulares é recente. Recente, eu digo assim, quando eu estou falando de universidade, aqui pensem em ensino superior, tá. Aqui em Curitiba, por exemplo, tem poucas universidades, né. Ou talvez até é a UTF-PR, a Federal, a PUC, o Positivo, a Tuiu, a Tuiu, a Universidade, a Universidade Tuiu é, né. Acabou. Unibrasil não é universidade. Eles gostam de dar uma, botar o Unib, né, que é mais bacana, mas não é uma universidade, é um centro universitário. Sabe qual que é a diferença entre um centro universitário e uma universidade? Basicamente, a universidade precisa fazer pesquisa. Então, é muito fácil para instituições federais serem universitários porque os professores, em geral, têm algum tempo do seu trabalho alocado para fazer pesquisa, além de dar aula, né. Muitas faculdades particulares preferem não fazer pesquisa porque significa envolver o professor, se ela é profissional, tem uma atividade que não vai ser percebida imediatamente como uma atividade de agregação de valor. Por quê? Porque o que eles fazem é dar aulas e dar aulas para alunos que pagam pelas aulas, não pela pesquisa. Quem paga pesquisa em uma universidade pública, por exemplo, é a sociedade, de uma forma geral, né. Mas, então, muitas dessas entidades, dessas instituições particulares não veem benefício em fazer pesquisa e, por isso, jamais vão poder ser chamadas, ou, pelo menos, jamais com a legislação atual ser chamadas de universidade. Você chama de unir isso, unir aquilo? Porque dá a impressão para a maior parte da população que é a mesma coisa. Mas não é, tem essa diferença aí, né. E tem outras diferenças em relação de como os cursos em universidades públicas e universidades particulares surgiram. ontem eu comentei um pouco aquela questão de o quanto a estrutura é importante para qualquer organização. E eu disse aqui, essas estruturas, até essa sala é um pouco diferente já, mas ela tem uma estrutura que foi concebida para garantir que vocês tenham acesso a uma máquina e que vocês consigam ficar, você tem que trocar de lugar um dia, você senta do lado do atendidor para não ficar com o teu psicólogo sempre para o mesmo lado. Você vai ter que ficar, o professor está falando, vocês estão no virar de lado, você ficar muito tempo assim depois para colocar o teu psicólogo em um lugar, dá um certo trabalho, né. Esse layout não é aquele layout que foi concebido exatamente com a ideia de um professor dando aula e vocês assistindo a aula, senão as bancadas estariam todas viradas como lá na outra sala, né, para cá. Mas o layout determina, de certa forma, como que vai acontecer o nosso relacionamento aqui dentro, né. Em universidades também é assim, em vários aspectos acontecem dessa forma. Por exemplo, universidades que, em que já existia o curso de informática, lá para trás, processamento de dados, ou o que mais, a ciência da computação tem um curso também relativamente mais recente, mas lá no início, quando eu estudei, eu queria trabalhar, eu gostava de informática, queria trabalhar com informática, mas não tinham, até tinha na federal o curso de tecnólogo em processamento de dados. Aí eu achei que vale mais a pena fazer engenharia aqui na UTF e depois trabalhar com informática. Mas os meus professores aqui, eles eram estatísticos, matemáticos e engenheiros. Aliás, vocês ainda tem muitos professores que são, não sei se tantos assim que sejam estatísticos ainda ou matemáticos, porque a informática começou lá. Por exemplo, quando você tem que inventar um curso novo, você tem que pegar alguém que trabalhou relacionado a um curso antigo para começar a ensinar. Ora, cursos que começaram com estatísticos, matemáticos e engenheiros têm uma tendência de ser mais hard do que cursos que começaram lá com administradores, por exemplo. Então, nesse sentido, o curso de sistemas de informação que vocês fazem aqui é muito diferente do curso de sistemas de informação que acontece em várias universidades particulares, universidades ou outras instituições superiores particulares, com que eles optaram por sair pelo outro lado. Por razão histórica, se começaram depois. Ah, já é uma razão. Tem outras razões, essa lei das razões históricas tem razões econômicas. Um curso mais, com mais eu fazendo os aspectos técnicos e tecnológicos, exige mais laboratórios. um curso mais voltado para conceitos mais teóricos, tende a ser mais barato do que você implantar. A gente normalmente diz assim, tem disciplinas ou tem cursos que são mais do estilo cuspe-gis. As duas coisas são baratas, relativamente baratas comparadas com outros. Montar um laboratório de robótica custa muito caro. Montar uma sala de aula com mesas e cadeiras é bem mais barato. Então, todas essas coisas de alguma forma influenciam, tem a ver com história, tem a ver com, de novo, com aquela relação. O cara que está montando um curso ele está pensando quem vai ser a minha clientela? Quais são daqui cinco objetivos de desempenho? No que eles vão estar interessados? E aí, com base nisso, ele vai tentar, como gestor, como decisor, reunir os recursos que são mais ajustados para aquela situação. Então, eu não sei se vocês perceberam essas diferenças aí, algumas mais sutis e outras bem mais óbvias, na forma como esses cursos foram sendo criados, mas talvez isso explique pelo menos em parte o porquê que cursos de sistema de informação ainda são tão diferentes uns dos outros. Porquê que até a visão dos professores dentro do curso de sistema de informação ainda seja, às vezes, tão diferente entre um e outro. Uma das coisas bacanas também dentro da lógica de universidade é justamente isso, que a universidade deveria ser um lugar onde a gente vai ter contato com ideias as mais diferentes possíveis. se for pensar igualzinho, falar igualzinho, enxergar o mundo do mesmo jeito, a gente tem pouca oportunidade de ganhar algo de diferente que a gente consegue conectar com aquilo que a gente já sabe da vida da gente e fazer sentido dessas coisas. Se for pensar igualzinho, a gente vai pensar igualzinho também. Se um monte de gente pensa diferente, a gente monta o nosso próprio, como eu diria, o nosso próprio patchwork ali, de todas as ideias diferentes, e a gente chega a algo que faz sentido para a gente. é só lutar que no curso de vocês, o próprio curso de vocês tem essa briga que eu sempre digo aí, às vezes eu tenho que falar até com alguns colegas e dizem, gente, ajudem, nunca considerem que o curso de sistemas de informação é um curso secundário com relação aos outros cursos de informática. Nunca considerem isso porque é um erro tremendo. Se você considerar que esses caras são gente que resolveu pegar mais leve na matemática, pode até ser que tenha um pouco disso também, porque de fato, lá quando vocês forem as áreas, vocês não vão precisar pegar tão pesado em algumas das questões mais técnicas. Por outro lado, se a gente não ensinar isso aí direitinho para vocês, para que vocês saibam inclusive avaliar o quanto é difícil ou é fácil fazer alguma coisa, vocês vão ser péssimos gerentes depois, senão ou ficar exigindo coisas impossíveis de outros ou exigindo muito pouco. E as duas coisas são ruins para a organização. Exigir de mais estresse funcionário e tudo lá fora. Exigir de menos, às vezes até desmotiva e se não desmotiva, até no mínimo faz com que o teu resultado seja menor do que podia ser. e você como organização não vai ser competitivo. Então, hoje nós vamos começar a fazer, algumas aulas nossas vão ser aulas mais voltadas para uma discussão mais teórica e outras a gente vai debater. E a forma da gente debater, aqui também até experimentando as possibilidades das tecnologias que a gente tem disponível, que você tem que fazer dentro do laboratório, vão ser, em muitos casos, via fóruns de discussão. nós vamos começar a fazer isso hoje aqui. Pode parecer para alguns que, poxa, nós estamos em uma sala de aula, a gente vai debater por escrito. Tem vantagens e desvantagens nisso, eu quero salientar o que eu considero ser as vantagens. Tem gente que é tímida e fala muito pouco, embora tenha ótimas ideias. Tem gente que é fominha, fala muito, mesmo quando não tem as melhores ideias. Aliás, isso vai ser um grande desafio da humanidade no futuro. Nós todos podemos falar muito agora, todos nós podemos fazer isso aqui, botar lá no YouTube e falar o que quiser. A questão é, quando é que a gente tem algo para falar e quando é que a gente vai estar prestando atenção e ouvindo? Tem muitos casos. É mais importante, aliás, eu acho que a gente economiza, nem mas economiza dinheiro das empresas quando a gente admite. Eu não sei, deixa eu estudar um pouquinho antes de sair fazendo, só para mostrar que eu estou no comando, eu estou no controle. Vai ser bacana, é uma das coisas que nós vamos ter que aprender a fazer como humanidade no futuro, em função até das tecnologias que a gente desenvolveu, é a gente saber quando a gente fala e quando a gente ouve. E a minha impressão, pelo que eu tenho visto acontecer nas redes sociais e na... A gente precisa exercitar essa capacidade de falar menos e ouvir mais. Até porque a gente... Eu não vou dizer que a gente não aprende quando a gente não está falando. Até porque, como um professor falador, eu aprendo muito quando estou falando porque eu tenho que organizar minhas próprias ideias para poder falar para vocês. Mas eu posso garantir para vocês que não só eu, como qualquer um de vocês, aprendem muito mais escutando do que falando. nem que seja por isso. Às vezes você vai escutar e pode escrever assim, escutei, não concordo, deixa para lá. Mas na maior parte dos casos você vai dizer, olha, escutei, às vezes até nem concordo totalmente, mas já é um aprendizado para mim saber que tem gente que pensa diferente. Isso vai nos ajudar muito a ser um pouquinho mais tolerantes nesse mundo de intolerâncias que nós temos criado a partir do momento que a gente só interage com gente que pensa igualzinho a gente. na hora que eu descubro que o cara é vermelhinho, amarelinho, sei lá o quê, e eu sou da outra panela, eu excluo ele lá, eu silencio ele e aí eu só ouço gente exatamente igual alguém falando. E aí eu fico mais ainda aquela sensação do que todo mundo pensa, como eu. E isso ao invés de incentivar a nossa capacidade de lidar com a diferença, faz com que a gente só consiga pensar igual, pensar de uma forma tosca. Porque o pensar igual o tempo todo não nos leva a questionar de forma alguma a diferença. Então, de novo, até para ser um bom gerente a gente tem que saber que a diversidade é bacana, em sentido que ela traz ela traz para a gente insights que a gente não teria se só conversasse com gente que concorda exatamente com aquilo que a gente diz. Bom, como é que nós vamos fazer isso aqui? O meu colega pensou a coisa que a gente nem tinha pensado naquilo. Mas, por exemplo, achei interessante o agrupamento realizado pelo autor, colocando os cursos de ciência da computação, engenharia de computação como termo computador com fim e o curso de sistemas de informação considerando o computador como um meio. E, de fato, essa é a nossa tendência de percepção do que é o sistema de informação. Vocês são... Não é que vocês são... Vocês não são um curso meio. Vocês são um curso no meio. Porque vocês são um curso... Não é um curso que é meio. A tecnologia, para vocês, é vista como um meio de resolver um problema. No curso de engenharia de computação e de ciência da computação, os profissionais estão muito focados na tecnologia pela tecnologia. É claro que eles têm. Você vai perguntar, por que você está fazendo isso? Eles falam, eu estou fazendo esse hardware aqui, porque isso aqui vai ser um computador. Mas eles não interagem tanto com outras áreas. Vocês são aqueles caras que vão tentar entender o que o cliente quer. Tentar entender o que, do outro lado, o que o fornecedor pode oferecer, porque não adianta, ele tem uma ideia maravilhosa, mas essa ideia não... Depende de algo que outro tem que fornecer, antes que não consegue ter. Vocês vão ser o elo que vai conseguir conversar com outros departamentos da empresa, e assim por diante. Então, não é necessariamente que o computador... Ah, não, desculpe, ele até coloca isso, não é que é o curso. O computador... Os cursos de Ciência, Computação e Engenharia e Computação têm o computador como um fim, e o curso de Cícero de Informação tem o computador como um meio. Olha para o livro. Para que eu vou usar isso aqui? De que forma que isso aqui melhora a proposição de valor de uma organização? Vocês vão notar que quando eu conversar, discutir os capítulos do livro, uma das primeiras coisas que ele vai falar lá é o valor da informação. Quanto que vale isso? Porque, conforme eu já tinha dado o exemplo para vocês na aula de ontem, nós não queremos vender o nosso tempo por hora. Então, não quando a gente tiver... No começo não tem jeito. Você vai entrar lá como tem a cara, mas você trabalha aqui das oito horas da manhã, seis horas da tarde, sentado nessa cadeia aqui, eu fico olhando para ver o cara não está nem... Não é que ele não esteja preocupado com a tua produtividade. A tua produtividade, teóricamente, vai ser consequência da horas, bunda, cadeira. Mas, na hora que você conseguir perceber qual é o valor daquilo que você faz, e, principalmente na hora de você não precisar fazer o que quer que seja na frente de quem está pedindo o teu serviço, você consegue ser remunerado de uma forma diferente. Você já viram um chaveiro? Chaveiro esse que faz chave. Quanto você paga para o cara fazer uma cópia de uma chave? Dez. Dez reais você já acha muito porque ele pega a tua chave e põe na maquininha e usa um pedacinho de metal ali e te entrega. Você fica pensando poxa, esse cara está ganhando bem para só fazer isso aí. Imagina se... É que o problema é necessário, ele não vai ter. Ele poderia... Se ele tivesse 30 clientes por hora, nós estaríamos falando de 300 por hora. Fácil ali. Tudo bem, ele tem um custo, mas digamos que 300, 50 fosse custo, ia ser 250 reais por hora. Estava muito bom para ele ser chaveiro. Ele cobra dezão até porque ele vai ter um cliente por hora, às vezes. Então, de fato, acaba não sendo tão bem remunerado. Mas, ainda assim, ele te deu a oportunidade de ver como é fácil o que ele faz. E aí você não valoriza pelo que ele está te entregando, que é possível você conseguir entrar em casa. Se você não tiver aquela chave, você não entra em casa. Você valoriza aquilo ali pelo tempo que ele gastou para fazer. O que o sapateiro faz? O sapateiro já é uma produção que tem menos por aí hoje em dia, então talvez você desse um... O sapateiro, às vezes você chega lá e leva lá o sapato para colar uma sobra. É cada vez mais difícil de ver o sapateiro, mas demoraria também cinco minutos para ele colar a sobra. Está achando o que ele diz? Deixa aqui e volta amanhã para pegar. Quando ele diz deixa aqui e volta amanhã para pegar, você perdeu aquela referência de quanto tempo ele leva para arrumar o meu sapato. E aí quando você volta no dia seguinte, ele já saporta um sapato bacana, um sapato italiano, um salão de couro, esse aqui é um sapato novo, igual esse aqui, custa trezentão, então se eu cobrar cinquentão do cara ele vai sair feliz. Agora é, puxa vida, aqui é um chinelo Havaiano, não que ele conserte uma Havaiana, mas é um... Enfim, e lembro que eu já falei que a Havaiana não é mais Havaiana do que o ano passado, mas é um sapatinho. Esse sapato aqui novo custa cinquentão, consertar ele sempre cobradalizando. Isso funciona para manutenção de impressora, manutenção de computador, ele não cobra pelo... Se ele ficou com o teu equipamento, ele não vai cobrar pelo preço da peça, pelo custo da peça que ele colocou ali dentro. Ele vai cobrar pelo quanto aquilo vale para você. Não tem que comprar um computador novo. Então muitas vezes ele estabelece o preço em função já de um percentual do valor do equipamento novo. Alguém vai consertar uma máquina, leva a roupa em casa. O problema do consertar a máquina, leva a roupa em casa, que ele está fazendo de novo na frente do dono da máquina e ele perde um pouco essa possibilidade de cobrar em função do valor da máquina nova. Mas sempre que você consegue esconder o que você está fazendo, de alguma forma, você impede que desvalorizem o teu trabalho. Não é... Sabe, não tem nada a ver com honestidade ou desonestidade. Tem questão de... Tem a ver com a percepção de valor do teu próprio trabalho. Toda vez que nós nos vendemos por hora, nós vamos ser valorizados para aquilo que achou que vale a nossa hora. Isso até pode ser. Um profissional super sofisticado, que de repente quem está contratando o teu serviço vai dizer, não, o serviço daquela pessoa ali vale 200 reais por hora, 300 reais por hora. Mas é, inclusive, difícil isso acontecer porque ele vai olhar e comparar com outras coisas. Agora, se você der uma solução para ele, sem que ele consiga saber exatamente como é que você chegou ela, se você entregou uma solução que eu chego em caixa preta, você cobra em função do valor. Grande diferença entre... que eu vejo sempre assim entre engenheiros e advogados. O engenheiro vive no mundo do custo, estuda um monte, e na hora de vender o seu trabalho, ele calcula o quanto custou para ele, e ele vende pelo custo. O advogado, o que ele faz? 10% da causa. 10% do valor da causa. Você vai ganhar mil reais lá na frente? É milão. Você vai ganhar 10 mil reais? Isso é mil. Você vai ganhar um milhão de reais? 10% é 100 mil. Eu tenho um amigo de infância que é advogado, e ele é advogado de uma hidrelétrica. Nesses tempos, eu vi lá que o escritório deles ganhou uma causa de 130 milhões de dólares. Como eu sei que ele é advogado, eu sei que ele não cobre do jeito que eu cobre. Aí eu fiquei pensando, o cara está dando o resto da vida, porque cento e tantos milhões de dólares lá, como ele cobrou 10%, ou 15%, ou 20%, dependendo do risco que existia, ele cobra também o custo por lá. Ele diz assim, nós temos a manutenção de custas aqui ao longo do tempo. Não sei se tem alguém que é filho de advogado. Se tiver, saiba que esses caras são inteligentes como negociantes. Ele até cobra a manutençãozinha, mas ele sempre tem o bilhete de loteria na mão. Nem é ter o bilhete na loteria, porque em 50% dos casos ele ganha, 50% ele perde, se ele for mediano. Considerando que todos os advogados têm a mesma competência, na metade das vezes ele ganha, na metade das vezes ele perde. Então, na metade das vezes ele vai ganhar só o custo, como engenheiro ou como o cara que faz a chave, e vai ter aqueles casos que ele vai ser agraciado com 10% ou 15% do valor da causa, gente. 10% de 150 milhões de dólares. É claro, nem todo advogado vai ter acesso a uma causa desse tamanho, então ele vai ter que ter demonstrado algum grau. Ele vai ter que ser aquele advogado que demonstrou ao longo da sua vida que ele ganha mais do que perde, não está na coroa da justiça. Mas o fato é que qualquer um, mesmo aquele que perde mais do que ganha, tem uma tendência de, em função de trabalhar no mundo do valor, não no mundo do custo, de ter uma repressão melhor. Então, acho que é isso que a gente tem que pensar na forma de valorizar o nosso próprio trabalho. Eu não consigo me posicionar de um jeito que o entregue falou o cliente. Não, já tínhamos discutido isso na aula de ontem. Vamos lá, a Tainá, o texto diz que em países onde a educação é considerada melhor que a nossa, Estados Unidos, Europa, por exemplo, o curso de BSI está atrelado aos departamentos de administração das universidades. Não é um exemplo que isso dá certo, já que o professor comentou o que acha errado o curso ir para esse departamento. Em geral, nós aqui temos, ter um curso de graduação em sistemas de informação é uma coisa que eu acho que é até mais nossa aqui, sabe? Eu acho que fora do Brasil o sistema de informação acaba sendo uma pós-graduação. E eu tenho a impressão, não tenho certeza, me corrijam aí se eu estiver errado, mas eu tenho a impressão que no texto quando ele fala lá que lá fora ele está vinculado a pós-graduação em administração, eu acho que ele está falando de pós-graduação e não de graduação. E na pós-graduação faz todo sentido ele estar ligado à administração, porque na pós-graduação a gente está estudando justamente, está estudando de que forma os computadores ou as nossas tecnologias interferem na vida das organizações e na vida das pessoas. Na graduação, se vocês começarem a estudar só isso, aí depois você pergunta, o que eu entrego na hora que eu tiver que trabalhar lá na empresa? Como eu entregar para a empresa? Percebam, porque sistemas de informação na pós-graduação é uma pesquisa sobre o uso de sistema de informação. No caso de vocês, vocês são gente que vai ter que implementar esses temas na prática. Não sei se eu me fiz mas eu acho que é isso. De qualquer forma, existe uma controvérsia de onde deveria estar esse curso, se é na administração, se é na computação, se é no meio do caminho. Eu, particularmente, acho que é ótimo que esteja na computação e eu acho ótimo que mesmo aqueles meus colegas que são mais, vamos dizer, que têm a visão mais diferente da minha sobre o que vocês, sobre o que é a função, de vocês e dizem, olha, o povo de PSG tem que ser igualzinho ao pessoal de engenharia de computação e o que quer que seja. Eles estão fazendo um tremendo favor para vocês. E é bom que eles consigam fazer vocês serem tecnicamente nos aspectos de computação tão bons quanto aqueles caras que vocês vão comandar no futuro. Dentro, de novo, dentro da lógica de estrutura organizacional atual. Já falei para vocês que também tem que se preparar para uma lógica diferente dessa. mas mesmo aquela lógica diferente em que cada um de nós vai ser a própria empresa, quem é que tem mais condições de perceber a necessidade do mercado para oferecer um serviço? Quem tem a visão da águia ou quem tem a visão da formiga? De novo, até aí vocês vão ser menos que em uma empresa de uma, duas, três pessoas vocês vão ser os que vão conseguir juntar as peças do leque. Vocês vão ter que contratar esses caras. Porque, em geral, eles, por conta própria, são muito competentes em determinado aspecto da tecnologia, mas eles não conseguem ligar o conhecimento deles com outros conhecimentos. Vocês vão ser os conectores. Então, essa é a minha percepção dessa situação aí. Aquela dúvida, existe demanda ali do Kelvin se considerarmos que as regiões sul, sudeste e sul são as mais envolvidas do país e a importância do setor terciário em tais regiões cuja demanda proporcionais da SI é crescente? Ainda existe essa demanda nessas regiões? O motivo da demanda seria o mesmo? Eu acho que o custo vocês têm uma profissão, bacharel em sistema de informação, tem uma demanda em qualquer... Qualquer negócio precisa de gente que integre esse negócio com... Que faça... Primeiro que faça a integração interna do negócio e depois que integre esse negócio com outros negócios, com outras empresas. Não tenho nenhuma dúvida. Aliás, a minha dificuldade... E eu brigo sempre aqui que vocês não comecem a fazer estágio muito cedo porque o mercado quer vocês muito cedo. E acho que vocês perdem a oportunidade de estudar um pouco mais. Mas, eu acho que tem muitas áreas aí que não tem muita demanda. O que a demanda é... São poucas vagas para muita gente. Mas, no caso de vocês... Aliás, em geral, também dos engenheiros, no caso da computação especificamente, é uma coisa que por muito tempo ainda vai precisar de muita gente. Lá na frente, depois que já estiver informatizados não só todos os processos industriais, que já estamos chegando perto disso, mas também muitos dos processos e serviços, talvez o sistema de informação também passe a ser algo menos necessário. Mas isso, na minha visão, é daqui a 40, 50 anos. É naquele ponto em que nós vamos ter que chegar lá e discutir. Ainda tem trabalho para seres humanos. E, ou diferente disso até, considerando que não tem mais trabalho, trabalho que eu digo para ser feito em troca de salário dos seres humanos, que nós vamos poder, teoricamente, nos dedicar a fazer coisas que sejam do nosso agrado, como é que a gente financia essas coisas que são do nosso agrado? Se não tem trabalho, também não tem remuneração. A minha visão é que, no futuro, nós todos vamos receber um Bolsa Família do Google ou do Facebook. Alguém vai pagar uma Bolsa Família para todos nós? Sem nenhum juízo de valor da Bolsa Família? Não, assim, nós todos vamos ter alguém nos pagando, assim, talvez até indireta, o governo exigir que as empresas vão já que vocês produzem sozinhos, você produz tudo sozinho, até para vender para alguém, você, do outro lado, tem que ter alguém com algum poder para comprar, né? Mas, enfim, essa é uma questão que, para mim, os economistas vão ter que resolver para nós, os economistas, os sociólogos vão ter que resolver para a gente. Na minha cabeça, não fecha esse dilema capitalista de todos querendo ganhar o máximo para si, mas, ao mesmo tempo, ganhar o máximo para si a partir de pagamentos ou contribuições que são feitas por outros que têm cada vez menos para, né? O princípio é claro. Então, tem alguma coisa que a nossa sociedade atual tem um problema aí, sério, não bem resolvido, né? Mas eu não sou a pessoa para discutir isso aí, porque eu próprio também não entendo direito como é que isso aí vai ser resolvido. Vai se resolver de alguma forma que não se resolve, né? por bem, por mal, com revolução, com guerra, com morte, com... Talvez até... Eu sempre digo que nós, por muito tempo, a gente trabalhou por dinheiro, né? Tem um autor americano lá do MIT que diz que a gente trabalha por dinheiro, amor ou glória. Tradicionalmente, a gente trabalha por... Para as organizações aí, pelo menos da Revolução Industrial, a gente trabalha por dinheiro. Talvez comece agora o tempo em que a gente vai trabalhar por dinheiro simplesmente para conseguir sobreviver e depois disso, o resto a gente trabalha por amor ou glória. Veja quantas coisas, pessoas envolvidas em iniciativas de software livre, por exemplo. Por que as pessoas fazem isso? Porque às vezes o cara trabalha para a Microsoft o dia inteiro, aí chega em casa de noite, agora vai desenvolver de graça o sistema que vai concorrer com o produto da... Não devia estar citando a Microsoft, mas uma empresa estabelecida, né? E eles agora vão desenvolver a mesma coisa. Para um, ele só trabalha por dinheiro. Para o outro, ele trabalha por... Porque acredita que aquilo é importante para ele, faz ele se sentir bem. ou até porque ele acha que aquilo ali dá para ele alguma... alguma glória, né? Eu acho que nós, no futuro, vamos trabalhar mais por amor e glória e o dinheiro vai representar menos até porque vai ter menos dinheiro por aí. Então, assim, né? E eu vejo, de certa forma, isso acontecer na geração de vocês. Eu acho que a minha geração é uma geração que era muito carreirista. Né? A gente se formava já pensando no que o que está fazendo daqui a 30 anos. E dali a 30 anos o cara queria ser o presidente da empresa ou ele queria ser o... Se ele era o fundador de uma empresa, ele queria ter uma empresa gigantesca, né? Eu tenho a impressão que vocês, em geral, não têm esse mesmo tipo de admissão e, se de fato eu estiver correto, eu acho que vocês estão certos. Porque eu vejo os Mark Zuckerbergs da vida tão escravos da nossa lógica, da lógica em priori, quanto o funcionário mais... quanto aquele que ele paga menos. Aliás, talvez aquele que ele pague menos consiga ter mais liberdade para fazer o que quer dentro de certos limites do que ele, que está sempre preso aos seus compromissos empresariais e que tem que, inclusive, mudar o conceito inicial que ele tinha para a sua empresa para uma coisa diferente porque os outros acionistas querem dinheiro e assim por diante. Então, às vezes, eu acho que ele sabe seguir um caminho que a gente diga assim, o que eu preciso minimamente para ter a minha... Enfim, para conseguir ter as minhas necessidades mais básicas resolvidas e como é que eu suplo as minhas outras necessidades de um outro nível fazendo atividades voluntárias ou por... Enfim, por... Por glória ou por amor. Mas, ainda assim, eu acho que a geração de vocês não tem essa preocupação aí de que não exista... Não vai existir vaga para a gente trabalhando com computação. E também não vai faltar vaga para a gente trabalhando com computação a partir de uma visão mais macro, mais visual da área. Achei relevante quando o texto diz que instituições privadas dedicam menos carga horária às disciplinas de TCC e as instituições públicas mais carga horária às disciplinas relacionadas ao empreendedorismo. Muitas dessas coisas são meio que consequência da história, quem eram os professores lá no começo. Eu sempre falo isso em estudo. A estrutura determina a cultura, a cultura determina ações, processos. Então, às vezes, para a gente entender o futuro, vamos dar uma boa olhada. Damos o que a gente veio. Como é que nós chegamos até aqui? O que nos fez vir até aqui? Em algumas universidades privadas, a matriz curricular do curso de BSI acaba tendo foco na área de gestão. Entretanto, universidades públicas têm foco mais na área de tecnologia. Já falamos um pouco sobre isso. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui para baixo. Me pergunto exatamente o que o autor quis dizer quando disserta sobre a ausência de uma identidade positiva do curso BSI. Eu tive até uma ausência de identidade. E a ausência de identidade é por isso. Porque nós temos... Pega o professor que estiver dando aula para vocês de uma disciplina bem técnica. E vê se o discurso bate de alguma forma para o meu. Não vai bater. Porque ele enxerga o mundo a partir de uma perspectiva diferente. Então, tem cursos que vão ter... E, dependendo aqui, de novo, diferenças entre universidades públicas e particulares, diferenças entre cursos mais antigos e cursos mais novos. A diferença de cursos que foram sendo migrados de outros cursos. Nós começamos... Por exemplo, o nosso curso aqui de BSI, ele começou lá atrás com um curso de tecnólogo em redes de computadores. Então, a gente tem um pouco... Vocês devem... Inevitavelmente, tem alguma coisa disso que está aqui ainda. Faz parte do nosso DNA. Por outro lado, nós somos uma instituição que nos últimos anos sonhou em ter um curso de ciência da computação. Não conseguiu ler até agora. Não sei se vai ter algum dia, mas sonhou com isso. Contratou uma série de professores com visão de ciência da computação. Esse cara foi treinado a vida dele inteira para aquilo. A hora que ele... Mesmo que ele seja um professor de BSI, ele vai olhar para vocês com uma cara de quem olha para a vida de ciência da computação. E ele, como disse, acho que não está errado. Acho que é até bom que ele tenha esse tipo de visão, porque daí ele vai exigir de vocês como se vocês tivessem um curso de ciência da computação. Como nós estamos em uma universidade pública em que vocês, de certa forma, foram, bem selecionados para entrar aqui dentro, der conta do resto do recado. Mostra que vocês, de fato, têm capacidade de aguentar o trânsito. Até porque a gente tem uma expectativa de que, ao sair daqui, por mais que o diploma de vocês seja exatamente igual, ou tenha exatamente o mesmo título de alguém formado numa faculdade isolada, sei lá, as condições de empregabilidade imaginam que sejam bem diferentes. Então, aproveitaram que isso, em parte, é em consequência disso. Porque se você fala, olha, esse cara é um cara de sistema de informação, mas se eu pedir para ele um negócio técnico, ele dá conta. Por outro lado, ele consegue entender o que eu preciso. Por muito tempo, se reclamou de que os profissionais técnicos, aliás, nós, como uma universidade, que começou com um curso só de engenharia, nós temos até hoje esse ranço, esse viés de uma visão puramente das exatas, que é difícil de mudar. E aí, eu me lembro que desde quando eu era aluno aqui na engenharia, a gente ouvia diretor falando, o aluno da UTFPR, quando sai para as empresas, a avaliação que ele tem é que ele é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue se relacionar com as pessoas. Ou ele é muito bom tecnicamente, mas ele não consegue entender de que forma o trabalho dele se encaixa com um objetivo maior. e isso aí, olha, eu ouvi dizer, eu entrei aqui como aluno em 1985, mas até hoje ele se diz isso. Por quê? Porque, em geral, nós continuamos formando engenheiros. Só engenheiros, com esse problema de formação que o curso de engenharia normalmente tem. Mas vocês já, digamos, no curso de vocês, acho que vocês têm pelo menos a expectativa de que as coisas sejam um pouco diferentes. Me perdi aqui. A tabela de distribuição dos cursos de BSI por região mostra a maior quantidade das regiões sul e sudeste por ser as regiões mais desenvolvidas do país, fazendo as mais desenvolvidas, mais populosas, né? Fazendo assim com que o curso de BSI seja também mais atrativo por possuir um mercado de trabalho mais amplo e investigar. Por outro lado, gente, vocês acham que não tem espaço para bons profissionais de BSI em Rondônia? Gente, como que é? Em terra de cego quem tem? Moro é rei. Tudo bem, Rondônia não é mais a fronteira que era há 30 anos atrás, mas ainda assim, gente com boa formação em centros com mais tradição na cadeia consegue formar gente que consiga tomar melhores decisões do que você. Também não precisa ficar aqui. Agora, tem trabalho aqui também. Aliás, pra área de vocês tem trabalho da onde vocês estiverem. Não é aonde vocês quiserem, mas da onde vocês estiverem. Você pode trabalhar daqui pra lá. É bom ir pra lá também pra sentir quais são as necessidades deles. e de novo, se você quer atender um cliente tem que saber o que ele precisa. Mas eu diria, tem muito fazendeiro aí precisando de gente que construa bons sistemas pra ele conseguir contar as vaquinhas dele. Ele mal sabe contar, mas ele aproveitou a oportunidade de estar num lugar que era fronteira e tudo, mas ainda assim, ele precisa de gente que ajude. Eu tô exagerando aqui, contar vaquinha, mas hoje, conseguir garantir que todo o plantel dele, todas as vacas estão com as vacinas em dia, e o que quer que seja, você tem que contabilizar talvez até colocar um GPS na orelha de cada vaca pra que ela não se... Se ela tô lá no fundo da fazenda, você conseguir descobrir e salvar ela antes de... antes que ela morra de forma. Eu não sei se vale a pena na relação com o custo-benefício, mas é possível sim, custa uma vaca. Mas eu sei, nós aqui já, na capital, a gente consegue descobrir ou avaliar o quanto custa. Não sei se... Nem se eu vou ver como dispositivo ativo, mas pelo menos um dispositivo passivo lá uma etiqueta de rádio frequência, sei lá. Dá pra pensar em coisas, pelo menos, que eventualmente podem ser úteis, podem resolver um problemão pro cara. E aí você não precisa entender pra ver quanto tempo demorou pra você chegar àquela solução dele. Você vê quanto é que vale mesmo isso, quanto é que vale isso pra você. Fica o... Você vai ser feito com 15% ou 20% com o valor advogado, né? Então, vale o valor pra você? Olha, quanto você vai... O quanto essa solução que eu tô trazendo pra você vai melhorar o seu negócio em termos de retorno financeiro mesmo em um ano. eu só quero os 20% desse primeiro ano. O resto você fica tudo pra você, né? Tremendo negócio pra ele, tremendo negócio pra você. Achei interessante o capítulo 2.2 Os públicos de defesa da sociedade brasileira de computação. A quantidade de competências recomendadas para o profissional de CI é relativamente grande, o que mostra que ainda estamos confusos na hora de definir a carreira de CI em BFDSI, podendo profissionais do mesmo curso, até formados na mesma instituição de ensino, saírem com habilidades competentes diferentes, o que acaba gerando uma grande janela no mercado de trabalho para os profissionais de CI. É, vocês viram aqui. O curso vocês aqui, vocês saem conformados em BFDSI e tem gente que vai sair no curso de BFDSI quase como engenheiro de computação. Tem gente que vai sair daqui quase como um cientista da computação. Tem gente que vai sair daqui quase como um administrador. Todo mundo tem o mesmo título. No fim das contas, gente, título não equivale menos. Você já deve ter percebido. Dá pra gente fazer uma introdução nem do curso superior, em muitos casos. Você pode até... O curso superior ainda ajuda. O título ainda ajuda em algum grau, mas cada vez menos. Aliás, uma vez eu vi lá que tinha uma lista dos 10 anos mais ricos do mundo. nenhum deles tinha concluído o curso superior. O que é, assim, uma coisa meio dura para o professor dizer, né? Mas também, estamos falando dos 10 mais ricos. Os 10 mais ricos envolvem uma gente que teve, além de ter uma capacidade extraordinária de perceber bons negócios, teve a sorte, que a maior parte de nós não tem. Estava no lugar certo, na hora certa, com o conhecimento certo, ou junto com pessoas que tinham o conhecimento certo. Então, eu não estou nunca muito preocupado nesse termo de educação, a gente não deve ficar preocupado com os 10 mais, nem com os 100 mais, nem com os 1.000 mais. O que eu posso garantir é a partir dali, tá? O ensino, mas nem o ensino superior, o ensino garante que você se posicione melhor em qualquer escala social. Então, você não vai ser o mais ricos, mas você vai ter justamente aquele tipo de independência que eu acho que é o que em geral a geração de vocês quer. Eu quero ser capaz de contribuir com algo que me permita fazer as coisas que eu quero fazer e não virar escravo do trabalho. A gente tem o currículo da SPC, vocês devem ter visto em um outro link lá que eu deixei lá, é um link da associação, Association for Information Systems, junto com a ACM, Association for Computing Machinery, acho que eles fizeram juntos aquele documento, que mostra as novas habilidades esperadas de um profissional de sistema de informação do mundo até cheio grifado e amarelo, o que eu acho que é mais importante para vocês darem uma olhadinha depois lá. Nós não vamos discutir aquele texto especificamente, ele está em inglês, mas enfim, dêem uma olhadinha lá que ele pode ser interessante também para vocês entenderem um pouquinho melhor onde é que ele se posiciona. A parte mais marcante, provavelmente o maior diferencial do qual me chamou a atenção para a permanência do curso, mesmo tendo mais afinidade com a parte de hardware de software, desejável de direito de computação inicialmente, foi exatamente a parte sobre ter uma formação também já voltada para a parte de comunicação, ajudando nas principais funções necessárias dentro de uma empresa, inclusive na hora de fazer memorandos dentro dessas. Toda essa questão que eu vi nisso, de fato, você pode ter, dentro do curso do IBSI, você pode ter um curso básico de engenharia e computação, em termos de aprendizado. Se depois, quando você vai atuar lá fora, você pode fazer as trilhas mais de hardware. E, de novo, lá fora eu sinceramente não vejo assim, grande diferença entre o mercado, no primeiro momento prioriza isso, o mercado que é alguém que sabe a informática no primeiro momento. E no segundo momento, exatamente, no segundo momento eu vejo que o mercado percebe a diferença que vocês têm, no sentido de ter essa visão. Até eu diria assim, essa parte de escrever memorandos é a parte menor da coisa. É justamente entender qual é o negócio da empresa, ajudar a definir a estratégia para a organização. Eu acho que vocês conseguirem ter uma diferencial. o que eu vejo que o mercado é o que mesmo assim tem estudante. Tem. Para quem tem interesse em um curso focar na gestão, não há opções universitárias públicas com currículos similares, iguais aos de algumas iniciativas privadas. Eu não conheço, mas eu não conheço, mas não sei se tem. Eu não conheço nenhuma universidade pública que ofereça sistemas de informação dentro do departamento de administração na graduação. Na pós-graduação, sim. Na pós-graduação, vários. Pelo menos, URGS, Fulação Lidro Vargas, USP, Federal da Bahia. Nós mesmo devemos ter, daqui a um tempo nós estamos tendo o segundo ano do nosso curso de mestrado em administração. Nós devemos ter em algum momento aí para frente uma trilha lá específica de sistema de informação, correndo junto com a computação aplicada. Então, nós temos aqui na UTF-PR uma série de cursos de especialização. O mestrado é uma coisa mais acadêmica para quem quer ficar na área acadêmica ou quer ficar na área de pesquisa, mas, também existe, nós temos vários cursos de especialização aqui que procuram fazer essa ligação entre o lado mais técnico de tecnologia e o lado de gestão. Não seria mais vantajoso o curso ser atrelado também aos departamentos da NdM, mas ficou meio... Mas, de novo, eu não relia esse texto agora, a última vez que eu li esse artigo foi para o semestre passado. Eu tenho a impressão que a ênfase principal que ele diz é na pós-graduação, quando ele fala de sistema de informação que está ligada. Não sei se... É isso ou não? Não é? Não é? Não é? Não é? Você está com o texto aí aberto? Você quer me ler lá? o texto só para mim. Procura aí para mim, eu vou vendo aqui um pouquinho para frente. O que mais chamou a atenção foi a gama de áreas profissionais que eu preciso focar. São muitas. Mas eles precisam ter uma visão geral das necessidades das pessoas e pessoas são complexas. Tecnologias são complexas, mas as pessoas são complicadas. Somos complicados. Apoie. A questão da produção é diferente do sistema de universidades de alguns países antonsaxônicos que são europeus e ocidental em que o curso de graduação do BSI está atelado ao departamento de administração e os universitários. O ensino superior brasileiro os cursos de BSI estão, de regra, vinculados não somente ao departamento de ciência da computação. Tá, tá. Então, de fato, ele está dizendo... Eu não conheço o sistema europeu muito bem, tá. Eu sei que eu conheci claramente na... Inclusive, aqui no Brasil tem essa coisa. Aqui no Brasil, a graduação está na computação e a pós-graduação está na administração, em geral. Embora tenha alguns cursos de computação, por exemplo, a UniRio tem... O departamento de computação tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado na área de sistema de informação. Mas, em geral, aqueles todos os outros que eu mencionei já, URB, está no Rio Grande do Sul, a Constituição de Turi Vargas e USP em São Paulo, Federal da Bahia e tantos outros, aí já estão na administração. Mas seja mais por esse caráter histórico mesmo. É, eu acho que tem um pouco de caráter histórico. Você tem que pensar o seguinte, a gente, quando a gente pensa... Você tem cursos de administração da informação. Aliás, tem um curso aqui, a Federal tem um curso de... Que a gente nem falou. Ciência da informação. Você sabe o que é isso? Ciência da informação? Eu vou dizer até onde esse curso veio. A gente tinha a biblioteconomia. Mas o que eles procuram fazer hoje? Ciência da informação? Eles vão um pouquinho na vida. Hoje tem muito mais informática lá dentro. Tem que pegar toda a parte de ciência de dados, que é uma área que está bem na moda. A primeira coisa, nós temos que começar... Nós estamos gerando tanta informação na internet e tudo mais. Como é que a gente organiza tudo isso? Então, esses caras que eram lá atrás da bibliotecária disseram olha, a gente está acostumado a organizar livro. No futuro, a gente não vai mais ter livro para organizar. O que nós vamos organizar? E mesmo a organizar livro, nós estávamos organizando informação. Vamos só expandir um pouco essa lógica disso e dizer que informação para nós agora é essa informação digital. Então, tem mais um curso aí que na cabeça do... É mais um profissional para chegar no mercado com o título lá Bacharel em Ciência da Informação. O que é isso? Claro que ele não vai se apresentar como bibliotecário, porque não é mais ele. Ele próprio nunca... Não é que ele não pensei na biblioteca, mas ele nunca estudou biblioteconomia. Mas eu acredito que ele tem vários professores que são da biblioteconomia e estão mostrando para ele como é que ele consegue fichar o mundo com base naquilo que a biblioteconomia lá atrás... Então, tem também... Deve ter também uma coisa curiosa aí de história afetando a forma como esses cursos funcionam. Mas, às vezes, é ligado a questões de origem. Mas eu realmente não... Não sei precisar para vocês lá o quanto é essa diferença. De fato, se eles forem mais... Agora, eu acho que faz mais sentido pessoalmente, eu não vou falar isso, faz mais sentido ele estar na computação porque isso dá para vocês um diferencial em relação a um administrador. Se você estiver só lá na administração, alguém que sabe falar ou sabe falar com gente de TI é diferente do que alguém que sabe fazer TI e falar com gente de administração. É isso que a gente quer que vocês sejam. Vocês têm que ser gente da computação que consiga interagir com gerentes de marketing, de produção, de outras áreas, que vocês entendem de que forma a computação se insere em dentro. Você tem lá o cara da administração formado em sistema de informação, ele já é o cara do outro lado. Percebem? E aí, na hora de vir conversar com você, ele consegue usar o jargão de vocês, mas ele não consegue mais fazer o que vocês fazem. Eu, de certa forma, me considero mais ou menos assim hoje em dia. Hoje, eu fiz meu mestrado, meu doutorado na administração e faz pelo menos uns 10 anos que eu não programo uma linha e código. Então, hoje, eu já estou naquele tipo de situação que eu seria um péssimo gerente médio em uma organização. Porque a hora que eu tivesse que definir com o meu funcionário o que ele precisa fazer em termos de código, se ele quisesse, ele ia poder me enrolar. porque eu já não sei mais o que exatamente ele está fazendo. Claro, eu ainda sei programar, mas eu não sei estimar tempo, eu não sei resolver. Então, eu acho que eu poderia ser, hoje, um bom CIO. Quer dizer, eu poderia ser o gerentão da informática, mas não um gerente médio. Como gerentão, eu ia conseguir evitar que transparecesse a minha falta de conhecimento técnico da formiguinha. Eu não consigo mais ser formiga. Mas vocês não podem ser assim. Não nesse estágio da vida de vocês. Porque vocês não vão ser contratados para ser o diretor da empresa. No primeiro momento. Vocês até podem ser na microempresa que vocês estiverem montando. Pode se tornar uma grande empresa rapidinho. Mas nesses casos, você mesmo já se contratou para fazer a parte técnica. Você não começa lá e dizer assim, gente, eu sou o CEO, eu sou o presidente de uma empresa que vai fazer um negócio que eu não sei fazer. Quem quer trabalhar para mim aqui e quer que eu possui ser uma empresa? Eu falei, não. O Kribeck botou a mão na massa. O Bill Gates botou a mão na massa. O Steve Jobs botou a mão na massa. Todos esses caras começaram pelo lado técnico. Alguns mais, outros menos, mas todos eles em algum momento estavam lá. Bom, gente, nós estamos aqui... Isso aqui acho que não vai acabar por aqui. Nós temos várias outras aqui. Mas eu acho que deu para a gente ter uma ideia. Eu gostaria que depois vocês tentassem interagir até com o que os colegas colocaram. Também, ao longo da semana, dou mais uma olhadinha, de repente interagem com vocês aqui também. Mas a minha ideia principal é que vocês, nesse momento, entendessem essa posição do curso de vocês.